Música O Rio de Janeiro está entre os três estados com o maior número de suicídios entre agentes de segurança pública no país. A saúde mental desses policiais foi tema de audiência conjunta das comissões de saúde, trabalho e direitos humanos da Alerje nesta quinta-feira. Só nas duas últimas semanas, dois policiais civis e um oficial do Corpo de Bombeiros tiraram a própria vida no Estado. De acordo com o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPES Brasil, de 2018 a 2020, o Rio de Janeiro, ao lado de São Paulo e do Ceará, lideraram os índices de suicídio notificados no país em números absolutos. A situação é preocupante, principalmente porque foi identificada uma tendência de aumento desses casos. De acordo com a cientista política e pesquisadora Deise Miranda, para começar a combater esse triste cenário, é preciso investir em um sistema de monitoramento qualificado com dados e informações precisas para entender o tamanho do problema. Para prevenir, é preciso conhecer. Se nós não tivermos estatísticas confiáveis e institucionais, porque as melhores pessoas para fazerem, para coletar essas informações e monitorá-las, são os próprios profissionais de segurança pública. Para isso, nós pensamos em criar um sistema de fluxo de informação, que o IPES já desenvolve há três anos, e estamos agora oferecendo as instituições de segurança pública que queiram aprender a notificar, a sistematizar e a produzir boletins institucionais. A audiência pública desta quinta teve como objetivo discutir a saúde mental do trabalhador de segurança pública e também receber sugestões para aprimorar o projeto de lei da deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, que pretende organizar a coleta de dados relacionados ao suicídio de policiais. A parlamentar concordou com a análise feita pela pesquisadora Deise Miranda sobre a importância do Estado ter um sistema de notificação qualificado, tanto para a prevenção de suicídios, quanto para orientar as instituições sobre como agir quando esses casos acontecerem. A deputada também quer montar um grupo de trabalho para ouvir representantes da Polícia Militar, Civil e agentes penitenciários sobre o tema. Esse é um dado que a sociedade conhece, mas a instituição não conhece. Quem tem esses dados é um instituto de pesquisa que trabalha a questão do enfrentamento ao suicídio. O que a nossa pesquisadora, a doutora Deise Miranda, trouxe é a necessidade da coleta de dados concretos para que a gente conheça o problema e a partir daí possa apresentar os protocolos de atendimento de enfrentar essa situação. E é isso que propõe o nosso projeto. O nosso projeto propõe a criação de um sistema de dados que identifique em todas as áreas da Polícia Civil aonde estão ocorrendo problemas de natureza do sofrimento psíquico ou de saúde mental e possam estabelecer protocolos de atendimento e acompanhamento desses servidores policiais. A deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho, lembrou que muitas vezes os profissionais da segurança são considerados uma categoria isolada e não uma força de trabalho. A parlamentar reforçou que esse isolamento leva à invisibilidade e que já existem leis voltadas para a saúde física e mental dos agentes que precisam ser respeitadas. A gente tem mecanismos já, por força de lei, a 7883, por exemplo, que é de 2018, que institui um programa de segurança e saúde no trabalho específico para os agentes da segurança pública, tem que ser cumprida, porque se isso já estivesse acontecendo, a gente teria diminuído muito o impacto desse processo de tentativas ou de suicídios de fato, né? E de todo o processo de impacto que continua acontecendo no âmbito das famílias, da própria corporação. Então, efetivar uma lei, garantir o cumprimento dela, já é 50% do processo de mitigação dessas situações que nós ouvimos hoje aqui na audiência pública. A diretora de assistência social da Polícia Militar afirmou que a maioria dos problemas psicológicos identificados nos agentes estão associados também a questões sociais, que vão desde problemas familiares até financeiros. Segundo a Coronel, há dois anos, o setor de assistência social tem oferecido serviços e elaborado ações para dar suporte aos policiais. Além disso, está sendo feito um trabalho para divulgar a existência desse atendimento dentro da instituição. A gente veio fazendo um trabalho forte de comunicação, de informação, junto às escolas de formação profissional nossa, seja de praças ou de oficiais, para levar o conhecimento do profissional, que serviços ele pode contar, quais os serviços que a gente tem disponíveis na instituição para ele, de regularização familiar, de educação financeira. Então, a gente fez parceria com a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça tem nos auxiliado também com justiça itinerante. Além de todo esse trabalho de educação financeira, de regularização familiar, a gente tem um trabalho muito importante, que é uma inclusão social do profissional ferido. Então, amputado ou paraplégico, a gente tem uma inserção social dele, uma ressignificação de vida para esse profissional, que é o projeto Renascer, Servir e Proteger. Os agentes de segurança pública e representantes da categoria enumeraram uma série de problemas enfrentados pelos policiais, que acabam agravando questões de saúde mental e levando esses profissionais a atentarem contra a própria vida. Eles também reforçaram a dificuldade que alguns agentes têm em procurar a assistência dentro da própria corporação, por medo de repressália. As condições de trabalho, as escalas injustas, os baixos salários, as condições de alimentação, que infelizmente, principalmente na polícia militar, o rancho, o militar ele sai para uma ocorrência, quando volta o rancho está fechado ou só tem sobra de comidas. Vale transporte, militares que estão longe das suas residências e, principalmente, nós estamos com um problema na junta médica sobre troca de SIDs. Então, militares que estão sendo reformados, que poderiam estar trabalhando no serviço burocrático, infelizmente, estão sendo mandados para casa por cota, recebendo, não estão recebendo integralmente o que receberiam, estão recebendo bem menos do que poderiam fazer e contribuir para a sociedade. A rigidez do sistema militar, que muitas das vezes atrapalha e quebra um pouco da confiança que o profissional doente deveria ter para com aquele profissional da saúde militar. Eu já passei por isso, eu não me senti seguro de confidenciar o meu sofrimento, a minha angústia, devido a esse problema de estar sob o julgo do militarismo. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, enfatizou que o direito à saúde mental é sério e precisa ser respeitado. A parlamentar lembrou que os agentes de segurança acabam sendo expostos a problemas ocasionados pela ausência do Estado em territórios vulnerabilizados. Ainda temos muito firmemente nessa sociedade a ideia de que depressão, adoecimento mental é coisa boba, é coisa que não é... que quem trabalha todo dia não tem que se preocupar com isso. E não é verdade, inclusive, outro elemento que foi muito levantado aqui na audiência é o quanto que a atividade do trabalho está atrelada ao adoecimento mental, ao adoecimento psicossocial. Então, acho que trazer o tema aqui para casa e levantar o tema na sociedade foi um objetivo principal aqui, acho que cumprido, mas precisamos ir além. Música 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 Música